Ei Luan Isso é crazy Coronavírus Brazil Isso daqui você ta lá no meu canal Tô louco pra acabar esse bagulho de coronavírus Vai meter me achando nos bailão Desprogresso da vida Tá ligado Escreva isso daqui ó Ei Luan, what up? Me mostra o bicho, tamo kit Sou o Wiggies on a North City Vendo o apetite no freestyle chique O Luan que me mandou Demorou, fechou Sei que molha ela quando toca essa amor Sou guerreiro do gueto Vou rimando Tá ligado que isso é só de preto Um pobre sujeito Um pobre sujeito Será que vocês votariam em mim? Não Não planta expectativa É porque é frustração Sabe sim ou não Cria raiz E se isso a vida precisa ter certeza Daquilo que quer Ou daquilo que sempre quis E por isso tá com marcha Trás camisa dez e faixa Minha família rei nos paz Taca fogo na alecrim Fuck o corona Vou fumar maconha Antes que esse mundo lindo Acabe Quem conquista sonha Mas quem só sonha Não conquista Vou lançar outra goma Pra mais conforto da família Saúde atona É o que mais precisa E não bailar na vona E nem tudo que brilhe No fim do corona Só quero pegar uma brisa E no fim do corona Mata saudades no mar Junto com a minha gata Vários beck fumar Com os passada quebrada Mata saudades no mar Junto com a minha gata Vários beck fumar Com os passada quebrada E aí Coringa dos fluxo! Mata saudades no mar Coringa dos fluxo! Mata saudades no mar Vários beckum! Vários beckum! Vários! Vários beckum!